Fala galerinha, tudo bem? Turma, vamos falar um pouquinho sobre representante comercial, tá bom? Eu trouxe algumas atividades, algum KINAI, que primeiro pra gente não se confundir o que é representante comercial e o que é promotor de venda, tá bom? Eu trouxe o KINAI aqui, 731902, que é de promoção de venda. Quem é representante comercial sabe muito bem que o promotor de venda é aquele rapaz que tá lá no supermercado, tá ali pra organizar aqueles produtos lá da empresa do qual ele porventura trabalha, tá bom? E representante comercial é uma coisa totalmente diferente disso, né? Você que é representante comercial sabe muito bem disso. O promotor de venda, galerinha, ele vai semeir, pode semeir, tá bom? E tem essa particularidade. O promotor de vendas, galera, quero falar com vocês, ó, o primeiro ponto, tá bom? Ele é classificado como a empresa do Simples Nacional, tá bom? Então, o KINAI dele é o 4618499, é importante, galera, você que quer ser representante aí, é interessante você ligar pro CORE, que é o Conselho Regional dos Representantes Comercial, e pedir um KINAI ali adequado pra aquela determinada, né, o que você for fazer, tá bom? Então, lá ele tem uma lista, uma lista imensa de atividades que pode ser representante comercial. Até porque, galera, ó, se você, por exemplo, você quer entrar nessa área da representação comercial, se você usar a atividade do promotor de venda, provavelmente você vai sentir dificuldades aí com a sua empresa pra você começar a trabalhar ali como representante comercial, até porque são coisas totalmente diferentes. Muitas das pessoas aí acham que é a mesma coisa, mas não, o promotor de venda é uma coisa diferente. Você vai sentir dificuldade, o CORE nem vai lhe dar ali o seu registro, da sua empresa, do seu CNPJ, você usando esse tipo de KINAI de promoção de venda. Então, pra você não ter dificuldade, não ter problema, eu aconselho você, vai lá, liga pro CORE, pro Conselho, e pede ali uma lista de quem pode ser, de fato, representante comercial, tá bom? Bom, vamos lá, galera. Outro ponto que eu quero trazer pra vocês, a alíquota do representante comercial pode ou não pode ser 6%? Ele pode ou não pode estar ali no anexo 3? Essa é a grande dúvida. Muitas pessoas calculam de forma errada essa tributação do representante comercial, e porventura, futuramente, vai ter problema com a Receita Federal. A Receita Federal aí vai deixar acumular aí os 5 anos e vai lhe autorar, porque você vai estar, né? Você pode, porventura, ter calculado errado. Então, pra você não ter mais dúvidas, tá bom? Você que é representante comercial, ou até mesmo você, contador, que tenha isso na sua carteira de clientes, representantes comerciais, então, pra você não ter mais dúvidas, eu faço... É o seguinte, a tributação dos KINAIs, que são representantes comercial, ele é do anexo 5, ele começa, tá bom? Pagar 15,5% ali nas alíquotazinhas do anexo 5 das empresas do Simples Nacional, tá bom? Você pode perguntar, professor, aí, como que eu... Qual a maneira que eu posso diminuir, claro e evidente, né? De forma regular e correta, pra não ter problema com a Receita, esse imposto, até porque a taxa é muito alta e não sei o quê... Galera, deixa eu te trazer um ponto importante. Quando você vai, né? Quando o seu cliente ali é representante comercial, a primeira coisa que você vai ter que analisar é... Se, de fato, pode ou não se enquadrar, ou, melhor dizendo, se é melhor pro seu cliente, estar, de fato, num Simples Nacional, ou se ele pode estar ali num lucro presumido, porque, muitas das vezes, o lucro presumido, ele é muito mais vantajoso do que no Simples Nacional, tá bom? Então, o ideal seria, a princípio, você fazer essa análise aí pro seu cliente, tá bom? Pagar menos tributos, menos imposto, tá bom? Então, depois você faça aí esse cálculozinho de análise tributária, tá bom? Então, pagando 6%, vou pagar 6% ali pra representação comercial, com uma particularidade, tem que ter o fato R, bom? Você tem que calcular o fato R, se não, é 15%, 15,5% o livro em C. Você pode até estar se perguntando, mas como assim que o fato R tem algo a ver com folha de pagamento e etc? Isso mesmo, né? O fato R, né? Pra você se enquadrar ali como fato R, você tem que, pelo menos, contribuir aí com 28% do faturamento, né? Daquela determinada empresa, tá bom? Então, você analisa dessa forma, recolhe a folha daquela determinada pessoa e depois você vai, né? Você tem como tripotela no anexo 3. Nova pergunta, mas como vai ter folha de pagamento se representante começar só uma pessoa, né? Só uma única, geralmente, em regra, não se tem funcionários e etc? Pois é, galera, tem um negocinho chamado prolabore, tá bom? Você recolhe o prolabore, aqui a gente no escritório, a gente sempre faz essa análise, vê o que ele recolheu de prolabore pra depois a gente aplicar a alíquota ali do Simples Nacional. Até porque ele tem que recolher no mínimo 28% ali da sua determinada folha. Digamos, aquela determinada pessoa pagou ali 10 mil reais, né? De faturamento. Então, você pega 28% desses 10 mil reais e calcula o prolabore dele, tá bom? Dá na faixa aí de 2, 2,7% de prolabore. Aí você calcula, recolhe o INSS, recolhe o imposto de renda, tá bom? Aí só depois assim você vai calcular o imposto do Simples Nacional do seu cliente, tá bom? Só dessa maneira você consegue, galera, você consegue recolher 6% pra pessoa que é representante comercial, tá bom? Então, muita atenção aí do que você vai fazer de tributar essa determinada classe de empresa. A princípio, a priori, 15,5% lá no anexo 5. Só vai pra o anexo 3 se, por exemplo, ele recolher ali o seu prolabore. Recolher ali, está dentro do anexo 3 da sua, cadastrado ali no anexo 3 do Simples Nacional. Tá bom, galerinha? Turma, essa dúvida apareceu aqui no escritório, tá bom? Uma pessoa me procurou. E como a gente tem aí um pouco de experiências dessa área, que já tem cliente representante comercial, então, só pra esclarecer, tá bom? E fica aí uma dúvida, tirar e recolher todas as dúvidas. Turma, dúvida, comenta aí, fala aí nos comentários, faz pergunta, tá bom? E já já está no YouTube aí esse vídeo. Tudo bem? Falou, galerinha!